Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo você vai aprender a como diminuir um arquivo com o WinRAR. Lembrando que esse vídeo é para leigos, se você já sabe, esse vídeo não é para você. E já peço que se inscreva no canal e não esquece de dar o like. Então vamos para o tutorial. Então vamos lá pessoal. Ó, a primeira coisa que você vai fazer aí, é ir na descrição desse vídeo. E você vai assistir um vídeo de como instalar o WinRAR. Você vai instalar o WinRAR aí no seu computador. E depois você vai fazer esses passos aqui. Beleza, vou usar como exemplo esse vídeo aqui ó. Vou ver aqui qual o tamanho dele. Vou vir em propriedades, com o botão direito do mouse, propriedades. Beleza, então ele é 39 MB. 39 MB. Show. Você instalou o seu WinRAR aí. Você clica com o botão direito do mouse aqui no arquivo que você quer diminuir. E vem aqui ó, adicionar para arquivo. Só um minutinho, coisa rápida. Para você que não sabe nada de informática, vou deixar aqui na descrição o link de um curso que você vai aprender do básico ao avançado. E o melhor, com garantia e um preço que cabe no seu bolso. Então vai lá, adquire conhecimento que você não vai se arrepender. Então vamos voltar para o tutorial. Lembrando que quanto maior o arquivo for, melhor a compressão, a diminuição do arquivo. Vem aqui ó, método de compressão. Você vem aqui e bota em ótimo. Beleza. Botou em ótimo, você vem em ok. E já vai começar a diminuir o arquivo. Beleza, já comprimiu aqui, diminuiu o arquivo. Ele vai estar com 38 MB. Diminuiu até bem pouco, né? Bem pouco para o tamanho que era. Mas conforme o arquivo for muito maior, essa diminuição vai ser bem significativa. Então é isso. Então o tutorial foi esse. Tutorial bem simples. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!